Bom, a gente continua repercutindo aqui no estúdio o impacto das eleições americanas nas relações comerciais aqui com Goiás, com o superintendente de negócios internacionais da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás, Edival Lourenço de Oliveira Júnior. Bom, você estava me falando que você morou muitos anos na China, né? E eu queria continuar, então, comentando essa importância da China, não só para Goiás, como para o Brasil e para o mundo, né? A China hoje é o grande cliente do planeta inteiro. Exatamente, exatamente. A China olha para essas eleições com muito interesse, né? Apesar do Trump ter uma postura, de certa forma, até entendida como agressiva contra a China, o Trump não é, propriamente, um candidato desinteressante para a China. Há um entendimento um pouco de bastidor do lado de lá que o Trump até seria a melhor opção, porque o Trump tem essa postura de pular no Twitter e fazer uma frase de efeito... De ataques, né? De ataques, mas, na prática, ele não é a estratégia mais inteligente. Por exemplo, a retirada dos Estados Unidos da OMS, ataques dos Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio, OMC, a retirada dos Estados Unidos do Tratado de Paris, que trata das questões climáticas e tal, tudo isso abre espaço institucional para a China ganhar relevância mundial, entendeu? E, por outro lado, aquela guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China não prejudicou propriamente a China. O impacto foi muito pequeno. A China sai fortalecida daquela relação. E o Biden, o que muita gente acredita, é que o Biden vai retornar uma agenda de mais institucional, de mais peso institucional nessas organizações mundiais, o que tende a enfraquecer a China. Então, assim, apesar de ser um pouco agressivo, na prática, o efeito é pequeno. Esse é um entendimento do lado chinês. Então, a China tem um grande interesse. E a relação China-Estados Unidos é a maior relação do mundo. O fato da China ultrapassar os Estados Unidos como a maior economia do mundo não é uma questão se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer, porque o nível de crescimento é muito maior. Então, assim, e o impacto disso para a gente é olhar na ótica comercial. Alinhamento político ou ideológico com a China? Não, não existe. É um outro modelo, é um modelo diferente de gestão. Não tem e não precisa se buscar esse alinhamento político e ideológico. Nem é o que os chineses querem. Os chineses querem fazer negócio. Eles estão interessados em vender, independente se vai copiar a sociedade deles ou não, que não é o caso, porque não vai se copiar mesmo. Mas a questão... No nosso caso, eles estão interessados em comprar, viu, Eva? A gente tem tudo o que eles precisam. Nós temos mineiros e temos alimento, que é o que eles precisam para manter o povo alimentado e a indústria em funcionamento. Bom, falando em comprar, vamos falar então um pouquinho de dólar, porque a pandemia mexeu com a economia, também mexeu com o dólar aqui no nosso bolso, porque a gente sabe que o dólar em alta acaba interferindo em todos os aspectos da nossa vida, no transporte, na alimentação e tudo mais. Como que fica disso, então? Como é que ficou o impacto dessa alta nos nossos negócios? Empresas e negócios que têm a condição de estar exportando, eles já estão habilitados a exportar, inclusive quero usar o espaço para falar de um programa de capacitação para exportação, que se chama PayX, agora em eu falo, elas, obviamente, por essa alta do preço da moeda, elas têm optado por exportar. E isso gera um impacto natural e normal no processo de elevação de preço no mercado doméstico. Então, à medida que a economia retorna e volta a se aquecer, que é o que está acontecendo nesse momento, a gente enxerga que nós estamos do meio para o fim de uma pandemia, pelo menos é o que alguns especialistas dizem, até chegar a essa vacina e tal, então a economia tende a retornar. Agora retorna diante desse cenário, de um cenário onde o dólar impacta muito e a inflação vem junto com ele. Júlio, o nosso tempo estourou, vou te pedir então para você passar o site, para quem quiser buscar informações sobre esse programa de capacitação para exportações. É o www.desenvolvimento.gov.br. É o PayX, Programa de Capacitação para Exportação entre a Apex e o Governo do Estado de Goiás. A gente promete voltar numa próxima oportunidade para falar desse assunto. Por enquanto, então, agradeço a sua participação. Edival Lourenço de Oliveira Júnior, Superintendente de Negócios Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no TVCU. Prazer é todo meu. Muito obrigado.